Música 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 Vou acender vários Música 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 Acabou o barulho da cidade de volta Vai ter um monte de aletinha aqui, fininha Que você acha que dá para pegar Tá, pode virar Eu sei que tem parte, você vê que tem Que você acha que dá para pegar E vai ter que fazer E vai ter que fazer E deixar isso Passando E vai ter que fazer E deixar isso Dois A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL